Lô, 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 eu preciso urgentemente que você tire foto do É muito importante, mãe, sério, tira a foto pra mim, por favor Tá gravando o áudio, tá gravando o áudio Foto de que, menina? Não saiu, foto de que? O que que houve? Quer me matar do coração? Mãe, é sério, cara, foto do negócio, por favor Sério, mãe, é urgente, cara Menina, foto de que? Não tá saindo áudio, foto de que? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Mãe, você tá de sacanagem, cara, é urgente, cara, por favor Tá me ligando, ela tá me ligando, ela tá me ligando Mãe, não dá pra atender, por favor, só me manda foto, cara Ela falou foto do... O que? Um monte de ponto de interrogação Não saiu o áudio? Mãe, então o seu telefone tá ruim, cara, eu tô pedindo foto do... Não consigo escrever, mãe, eu tô ocupada, cara Por favor, me manda foto do... Vou ligar pra ela, vou ligar pra ela Oxi O que que houve? Mãe, eu preciso urgentemente que você me mande foto do... De que, menina? Você mandou áudio chupa, cabra O que perdemos com o Nino? Mãe, mãe, é brincadeira Mãe, mãe, é brincadeira Tá de sacanagem, sua filha da puta Você tá chorando Mãe Cara, ela ficou chorando Infeliz Não conseguiu Não conseguiu Fim, mãe, mãe, é brincadeira Obrigado.